O relacionamento da estudante de 24 anos com a pessoa que se identificava como Fernando durou um ano e meio. Eles se conheceram em um grupo de WhatsApp e Fernando se passava por um homem completamente apaixonado. Ele já me mandou um urso, sexta de café da manhã, flores, ele chegou a me prometer um anel, eu me entreguei, eu me envolvi. O golpe incluía se passar por um doente com câncer. A estudante conta que por isso era comum ele pedir dinheiro. Numa conversa no aplicativo, o suposto namorado pede o número do cartão de crédito dela para pagar exames de sangue no valor de 150 reais. Eu falava para ele que eu sou estudante, que eu não tinha dinheiro para ajudar ele, mas se ele quisesse que eu ajudasse ele em outras formas, eu podia ajudar, mas na questão do dinheiro não. Felizmente, neste caso, a vítima não sofreu nenhum tipo de prejuízo financeiro, mas está emocionalmente abalada. Aqui para a delegacia, ela trouxe alguns dos presentes que o Fernando, que na verdade era a Bruna, ofereceu para ela. Além disso, a golpista também prometeu um anel de noivado e propôs casamento até o final do ano. Ela só descobriu o golpe quando mandou mensagens pelo Facebook para o verdadeiro Fernando, que teve as fotos usadas por Bruna para enganar as vítimas. Aí eu já descobri que o Fernando não existia. Eu mandei uma mensagem para ele, achando que era ele, e na verdade era o verdadeiro Fernando, falando que eu tinha sofrido um golpe, que estava rolando um fake dele em Goiânia. O choque maior foi saber que Fernando era, na verdade, uma mulher. Ela tem que ser punida, né? Ela tem que responder pelo que ela fez, porque eu perdi meu tempo, sabe? Isso me abalou muito. A polícia já ouviu 11 vítimas e sabe que existem muitas outras que ainda têm medo de denunciar. Bruna aplicava os golpes desde 2013. Primeiro usava o nome de Igor e agora estava se apresentando para as novas vítimas como Marcos Paulo. Ela tinha necessidade de continuar nos relacionamentos, não só de causar o prejuízo financeiro, mas de continuar o relacionamento. Obrigado. Obrigado.